Música As tendências de moda continuam sendo passageiras. Elas ainda estão baseadas na atração visual, dadas apenas pelo exterior. E naquela lógica antiquada de diferenciação entre burguesia versus plebeus. Que se maquiou de evolução e veio a definir grupinhos de estilos iguais que se diferenciam quem é legal e quem não. Na verdade, isso é uma extrema estagnação frente a qualquer tipo de inclusão. Para as marcas, elas querem mais é que esse ciclo se perpetue. Agora, para os estilistas, é uma tarefa um tanto quanto entediante. Pesquisa, copia, modifica, reproduz. Para muitos, essa rotina se repete diariamente. Dá para contar nos dedos os estilistas que tem no mundo que não ficam por aí pesquisando desfiles e exposições de arte como desculpa para definir qual vai ser o tema da próxima coleção. Eu me considero um desses poucos sortudos porque eu pude perceber rapidamente que estilista, na verdade, é estilo salada mista. E aí, eu decidi não jogar fora meus quatro anos de faculdade de moda e não aceitar que minha vida seria, assim, vazia e repetitiva. Eu pude perceber que o estilista enviesa muito mais para um cientista de dados, aquele que parametriza e analisa os fatores que influenciam a venda e o desenvolvimento de novas coleções e novas soluções. E nos últimos anos, eu venho trabalhando com softwares de inteligência artificial utilizando a seguinte lógica. De um lado, a gente tem a ficha técnica, que ela tem o tecido, a cor, o acabamento, a forma e a função dessa roupa. Do outro, a gente tem o marketing, que são as melhores peças vendidas, as peças mais desejadas e também aquelas peças que foram para o provador, mas, por algum motivo, não foram vendidas. E agora, a tarefa é recombinar elas e aí, quando isso acontecer, o estilista vai passar a ser a pessoa que vai decidir, dentre todas as combinações oferecidas pelo software, qual é a próxima que ele vai lançar, a mais coerente, para lançar naquele momento. Numa dessas análises, eu pude perceber que o produto que levava meses para desenvolver acabava durando anos nas araras. Hoje, faz exatamente quatro anos que eu não lanço um modelo novo. E por que eu fiz isso? Porque eu pude perceber que o consumidor dela ele leva um certo tempo para decidir, dentre todos os modelos oferecidos, qual vai ser o próximo que ele vai comprar. Esse processo decisório ele não é por impulso. É uma compra extremamente consciente e pode levar meses para se concretizar. Por eu ser pequeno, eu consegui me adaptar rápido. Mas, eu percebi que esses seres pensantes são numa escala tão grande que eu não consigo dar conta sozinho. Uma coisa que é contraditória é o seguinte. Eu acredito que, aparentemente, para nenhuma marca, é interessante ter um cliente que pensa antes de comprar. Mas, não é esse tipo de pessoa, esse ser pensante, o que a gente valoriza quando a gente busca alguém para estar perto de nós? Eu digo isso porque eu passei a me aproximar do consumidor da marca e hoje já não é mais uma relação de venda, é de amizade. Eu passei a entender a rotina deles, as necessidades e os padrões do cotidiano. E com isso, eu pude enxergar que eles não querem trocar de estilo. O que acontece é que eles estão continuamente buscando um estilo que expresse e sua coletânea interna de dados. E também que os exteriorizem de maneira única. Mas, infelizmente, quando isso acontece, as marcas simplesmente trocam de tendência em poucos meses e eles ficam órfãos. Num ato de desespero, eles saem correndo, comprando mais peças e também evitam lavá-las. Por quê? O tecido desgasta, as costuras enfraquecem, enfim, uma hora ou outra a roupa acaba envelhecendo, e eles vão ter que enfrentar tudo isso de novo. Bom, eu fui buscar maneiras de tentar quebrar esse ciclo de consumo que vem se reduzindo de seis para três meses. E como o principal motivo do envelhecimento é a lavanderia, eu vou apresentar para vocês agora os principais fatores do porquê a gente lava a nossa roupa. O primeiro é o hábito, uma parada que a gente já está há séculos acostumados a fazer diariamente. Outro ponto é a sujeira. Mas vocês têm que concordar comigo que depois de uma certa idade a gente já não se suja mais todo dia. O odor causado por poluição e cigarro. Que, a boa notícia, existe uma solução bem simples, que é, pegue essa roupa, põe no varal, e o vento e o sol vão ter, vão cumprir essa missão deles em dois ou três dias. O maior e mais importante motivo do que a gente lava a nossa roupa é a higiene, causada por vírus, fungos e bactérias. Elas estão presentes no ar e também na nossa pele. E durante o nosso dia, a gente fica com receio de repetir essa roupa porque elas possam ter se instalado lá. Essas bactérias, elas se alimentam das mais sutis transpirações que tem nos poros da nossa pele. E por ela estar em contato com a roupa, essa roupa se transforma em uma plataforma para essas bactérias se plorifilarem rapidamente. E os excrementos da bactéria é aquela tal do mau odor na roupa. Com essas informações em mãos, a minha missão foi desenvolver um produto que não deixe a bactéria se instalar na roupa. Por quê? Produto para limpar contra a bactéria, para matar a bactéria, é o que mais tem. Mas não tem nada que proteja contra elas. Que ele fosse também seguro, que você não precisasse de nenhum produto, de nada para se proteger nesse momento de aplicação. Que ele fosse de matéria-prima orgânica. E para mim, o mais importante, e foi a maior missão de todas, encontrar uma solução que não prejudicasse as bactérias que preservam a nossa pele, chamada de microbiota. A solução que eu encontrei, ela não estava em produzir mais roupas com mais tecnologias embutidas como eu vinha fazendo nos últimos anos. Na verdade, eu traduzi uma tecnologia que estava no seu ambiente industrial e trouxe ela para o acesso do consumidor final, das pessoas comuns. Bom, só que na minha mão não há um aerosol e nem precisa de gás para se propagar. Eu consegui traduzir essa tecnologia num simples borrifador. que, quando eu aplico na roupa limpa dessa maneira, milhões de nono-cápsulas se propagam no tecido. Essa é uma tela de como vocês podem ver que essas cápsulas ficam na roupa. E para tentar ser mais sintético na explicação para vocês, funciona da seguinte maneira. Regain é o termo técnico utilizado quando a gente fala do transporte do suor de bactérias através dos fios e fibras do tecido. Quando eles entram em contato com essas cápsulas, a função dela de proteger contra a proliferação e desenvolvimento de bactérias é ativada. Para vocês terem uma noção, eu recebi feedback de vários usuários que eles conseguiram ficar por 60 dias consecutivos usando a mesma roupa. Isso aqui são fotos de atletas reais que estavam usando o produto. Hoje, eu estou negociando com várias marcas de âmbito nacional e internacional para eles consumirem esse produto. Mas eu percebo que a transformação real só vai acontecer quando houver o consumo em massa por pessoas reais. Aí então, o sistema inconsequente do fast fashion, o desperdício de água incoerente na lavagem de roupa e o desgaste delas, todos eles vão sofrer uma mudança e vão deixar um marco na história. E todos vocês estão fazendo parte disso. A transformação está em nossas mãos. Esse novo jeito de pensar me permitiu perceber que é primordial, antes de eu criar uma peça de roupa nova, entender o caimento do tecido sobre o corpo humano e também a necessidade das pessoas. Esses dois pontos, a sensibilidade de unir eles, me permitiu criar produtos num tempo que está alinhado com a nossa era. E na minha cabeça, hoje, eu visualizo uma escada evolutiva. E nela, eu acredito que o próximo degrau é a união dos players do mercado têxtil, gerando nivelamento social entre eles e os estudantes de moda. Vocês teriam uma noção? No Brasil, anualmente, se formam 3 mil estudantes de moda. Eles não estão conectados mais com a indústria. Eles têm um conhecimento que a indústria não quer. E o que acontece? Esse conhecimento que eles estão tentando botar em prática está sendo divergente da indústria. Por quê? De um lado, os estudantes estão se profissionalizando com novas técnicas e informações de mercado. Só que, do outro, a indústria têxtil, as empresas, continuam usando processos oriundos ainda da segunda revolução industrial. Se a gente quiser que tudo isso realmente aconteça, a gente precisa colocar na nossa cabeça a palavra-chave transparência e começar a usá-la daqui pra frente. A gente precisa mostrar pra todo mundo quem a gente realmente é, mesmo que isso signifique não saber quem a gente seja. A gente precisa mostrar pra todo mundo o que nos motiva e também as nossas experiências, mesmo que elas sejam muito poucas. Mas, pra mim, o mais importante é que a gente deixe de se oferecer. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que parar de se disponibilizar pra vagas de emprego, de ficar se adaptando pra elas. A gente tem que ser um catalisador da transformação e da inovação. A gente tem que trabalhar ativamente com pesquisa e desenvolvimento. Mas não aquela que a indústria têxtil conhece hoje como pesquisa é ver o que estão fazendo e desenvolvimento é copiar pior ou no máximo igual. Pra mim, a beleza de tudo isso tá em enxergar a deficiência do outro. Ali, a gente pode proporcionar oportunidades de colaboração ao invés de concorrência. E aí sim, a gente pode continuar subindo os degraus dessa vida e encontrar uma sinergia do nascer, viver e morrer. Que, ao meu ver, consiste em deixar o mundo um pouco melhor do que quando chegamos. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos